Música Estamos voltando agora com Alagoas Arte e Cultura Para continuarmos o nosso papo sobre o festival Sobre os festivais E eu vou continuar agarrado com você aqui, Marcos Porque foi lá o... Como era o nome da música? Agora não deu um branco, rapaz Sem remédio, sem doutor Sem remédio, sem doutor Sem remédio, sem doutor Está precisando de você, viu? É, de remédio, sem doutor Memoriol, ó Tome fosfato, meu filho, a minha voz Eu tomo a cabeça de peixe Sururua, que é bom para... É bom para o tino O cara fica lembrando das coisas Minha voz dizia esse negócio Caldinho de sururu era bom para a memória, ó Bom, mas tivemos outra música Que causou muita polêmica naquele festival Uma música que eu vou confessar agora Fiquei danado da vida na época Quando a música passou Que música é essa? Não fala nada Nem uma baixa ditadura tem Aí eu digo, oxe, que música é essa? É a gente, é culpado É a gente mesmo que bota Esse jurado para julgar essa música Que foi a música do Pedrinho Batata E quanta burrice é minha, né? Quanta burrice é minha E a da gente que estava ali Com a cabeça voltada para uma certa coisa Como a música era interessante Como ela pronunciava alguns ritmos Algumas levadas, né? Que foi... Segundo as canelas E como foi? Você que era da arquitetura Então Eu vivia aí E aqui a gente quer prestar uma homenagem Ao nosso Pedro Batata Que está lá em Brasília Fotógrafo dos bons E que, de vez em quando Brincava de fazer música, né? E batia assim no corpo Ele fazia umas percussões no corpo Sim E ele, naquela época Ele já estava bastante avançado Assim, musicalmente falando, né? Das troncheiras todas dele O curso de arquitetura Ele foi um curso Que causou uma diferença Dentro daquele festival Com exceção de mim Que eu sempre fui careta mesmo Mas os caras O Nelsinho, por exemplo Entrou com conchas do mar Que não tinha nada a ver Era um frevo Completamente inocente Falando das belezas de Maceió E o Pedro Batata Com o Sebo nas Canelas Que, entre outras coisas Ele trazia o marketing Feito pelos vendedores de rua Quando ele dizia Compra-se ferro velho Isso falado, né? E dentro da música Que já era um pronúncio assim Tipo do rap que está sendo feito hoje Ele já fazia isso E já colocou essa intenção dentro Sem saber, evidentemente Mas já colocou essa intenção Dentro daquela música dele Então eram duas músicas Extremamente fora do contexto De músicas extremamente Como é que eu diria? Rígidas, rígidas É, músicas engajadas Eu acho que eram as duas músicas Que realmente fugiram totalmente Do perfil, inclusive Do disco como um todo Mas já que o Pedro Batata Não está aqui Você regravou depois A música do festival E a gente queria que você Desse uma tocada nela Pode ser agora Você ouviu Sururu Fresco Seguro Nas Canelas Seguro Nas Canelas Mas que popularmente Todo mundo conhece Sururu Fresco Por causa do refrão Tem músicas que é assim Você adota o nome Mas não tem jeito Então vamos ter o prazer De ouvir agora pelo Macklin Com a voz do Macklin Seguro Nas Canelas Que tá chegando a madrugada A mulherada A mulherada Producendo na voa Seguro Nas Canelas Que tá vindo um avião E na lagoa tem Chuchudo muito bom Na lagoa tem Chuchudo muito bom Igual o fato de boi Laranja, lima, 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 limão Abacaxi, maracujapo e ananá Polaco, riso, preto, marido, graviola e trapiá A seguração da végua do novo chegar Sururu Fresco Sururu Fresco Sururu Fresco Sururu Fresco Sururu Fresco Contra, super, velho, jornal, revista Arraba, reia, arraba Arraba, reia, arraba Jogo cocolar de rima E que eu abato aqui embaixo Jogo cocolar de rima E que eu abato aqui embaixo Oh, 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 oh O que tá chegando é madrugada tua A mulherada todo sem a boa Me segou nas canelas que tá vindo um amião E na lagoa tem Se sinto muito bom E na lagoa tem O que? O que? Se sinto muito bom Igual que fato de 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 bom Abacaxi, barato, japiana Olá, covete, amarelo, graviola, trapiá Segura o samba velho Quando o novo chegar Hey! Sururu Fez Sururu Fez Sururu 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 Fez Sururu 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 Fez Sururu 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 Oh! Do-do-do! Hey! Sí! Sto-do-do! Play! Sto-do-do! Play! Sto-do-do-do-do! Play! 10 rebondos, especiados, pedindo batata, chuchuzinho, maravilha, melzinho na chupeta, como a gente diz. Mas Edson, e desse festival mais? Diga aí, você estava querendo fazer uma observação ainda agora. É, assim, eu acho que o festival é muito uma vitrine e tal, e o Márcio está falando uma coisa que eu concordo com ele em parte, né, assim, que está todo mundo focado e por isso as músicas eram muito críticas. E nesse festival, assim, eu achei, assim, eu quero criticar o livro do festival, assim, se o festival é uma vitrine da cidade... O festival da Gora, o da Gora. É, assim, todo festival geralmente é um reflexo da cidade e é uma percepção da cidade. Eu achei o nível de percepção da cidade, com raras exceções, nesse festival, faquíssimo. E é o seguinte, Márcio, assim, eu concordo com você, quando você disse que estava todo mundo ligado naquela época no que estava acontecendo, mas porque tinha uma reflexão muito centrada naquela coisa. Sim, claro. Eu acho que esse festival, ele refletiu o momento da sociedade alagoana.